Mais Esportes. Apoio cultural autêntico e riquenza. Oi gente, o Mais Esportes já está no ar. Lembrando que você pode acompanhar todos os nossos programas por meio das redes sociais. Pelo Facebook, nós temos uma página lá e também no canal do YouTube. No programa de hoje você vai saber como é que vai ser esse evento que vai acontecer aqui em Morama de Futsal. Mais um episódio do quadro Mais Esportes Mais Saúde com a Dani. Faltam duas semanas para a reta final. E também todas as informações dos jogos aqui da região com o David e o Ian. Gente, já estamos no último mês do quadro Mais Esportes Mais Saúde. Faltam apenas duas semanas e a Dani está com a rotina bem intensa. Ela também está cuidando da pele. Vamos conferir? Roda aí! Durante todo o processo de emagrecimento, a Daniela Honório, escolhida para o quadro Mais Esportes Mais Saúde, passou por profissionais que ajudaram nessa caminhada ao peso ideal. A nutricionista Fernanda Cardoso montou a dieta. O personal André Mendes organizou os treinos. E as meninas da clínica de estética aplicaram vários procedimentos. Tudo isso foi feito para que a Dani pudesse cuidar do corpo e pele. E no último mês, ela está recebendo todos os cuidados necessários. Último mês do quadro Mais Esportes Mais Saúde. A Dani está vindo aqui na clínica Lavita Estética Integrada fazer vários procedimentos. E hoje um bem específico para a estria. Para falar sobre isso, a Carol vai explicar para a gente. Como é que é esse procedimento, Carol? O que pode mudar no corpo da Dani? Então, chama Estriort, o tratamento, né? É um tratamento novo aí que nós trouxemos para a Lavita. E ele visa tratar estrias brancas, assim como as vermelhas e as roxinhas. Porque ultimamente, nos outros tratamentos que nós tínhamos, tinham um resultado muito bom nas roxinhas e nas vermelhas. O Estriort já veio para tratar realmente a estria branca. Como a Dani está passando processo de emagrecimento, acaba aparecendo um pouquinho estria normal nesse processo, a gente também vai tratar isso nela. O Estriort, ele faz estímulo de colágeno e elastina da pele. Então, eu vou bem em cima da estria, através de um aparelho com vacuoterapia, para estimular a circulação sanguínea no local. E trabalho também com produtos ortomoleculares em cima da estria, que vão fazer esse estímulo dos fibroblastos. Já no último mês aqui do quadro, o que você espera de resultado? Você e a Renata que estão aqui empenhadas nos procedimentos que são importantes e também essenciais aí nesse processo. O que você está achando? Eu estou achando ótimo, a Dani já deu uma boa diferença, né? Está perdendo bastante, está ficando bem contente, a gente também fica com ela. E o resultado que a gente espera, é claro que ela perca mais um pouco ainda, até o final do programa, mas que melhore também a pele, que ela fique mais contente também em relação à parte de flacidez, todo o conjunto... Autoestima. Exatamente, todo o conjunto, que ela saia extremamente feliz, não só pela perda de peso, mas também a parte estética. Olha, eu vou falar aqui com a Dani, a Dani já está deitadinha aqui para fazer o procedimento aí. A Dani, você está gostando aqui dos procedimentos estéticos? Você viu que realmente teve ali uma diferença no seu corpo? Teve bastante, principalmente abdômen, coxa, teve bastante diferença já, reduziu bastante já o tamanho, assim, tudo, já diminuiu muito as medidas. Ok, então vamos ali para o procedimento. Vou começar higienizando a região dela, que eu vou tratar, da estria. No caso, eu tenho algumas estrias abdominais aqui aparecendo, tenho umas mais antiguinhas. Eu vou higienizar para começar, então, o tratamento. Após a sepsia da região que eu vou tratar, da estria dela, eu vou começar com os produtos ortomoleculares. Esse daqui, ele vai estimular a circulação sanguínea da região. Então, vai ficar mais visível as estrias para poder tratar. Vou passar aqui e esperar ele agir um pouquinho, para daí eu começar o aparelho. Vou aplicar agora um outro produto ortomolecular. Esse daqui estimula colágeno na China da pele. para começar, então, a fazer a estimulação da estria. Esse é o aparelho que eu vou usar. A gente usa essa pequenininha. Eu vou fazer uma sucção na pele. Aí ela vai ficar vermelhinha. Vou conseguir mais irrigação sanguínea ali, para daí em diante continuar com os produtos ortomoleculares. Com o aparelho, eu dei uma estimuladinha nas estrias, que estão aqui, ó. Tem algumas aqui no pezinho da barriga. Agora, então, eu vou entrar com os produtos ortomoleculares. Eu vou passar o produto nela, e a Dani vai deixar agir mais ou menos umas três horas. Daí você vai poder tomar banho normalmente e tal. E tem alguns cuidados que você tem que ter na região que a gente está passando o produto, que a gente está fazendo o tratamento da estria. Não esquecer de tomar bastante água quando está fazendo tratamento de estria, quando a gente está mexendo com o produtor ortomolecular. Ele faz como se fosse um detox no organismo. Então, você precisa tomar muita água. A gente sempre explica isso para o cliente. Mas em qualquer situação, qualquer tratamento, é muito melhor, tanto de pele quanto corporal, que a pessoa toma bastante água. Força da Anny, nós estamos aqui na torcida. E a seguir, você vai saber qual o evento que vai acontecer aqui no Moarama de Futsal. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto